Infelizmente, o nosso governador, em discurso equivocado, diz que falta raciocínio para quem defende incentivo à agricultura, ou seja, aos impostos dos agroquímicos. Não falta raciocínio, governador, nem para mim, nem para parlamentar nenhum, nem para produtor nenhum. Um, talvez, se o governador fosse consultar e conversar com os setores que pedem audiência até hoje e não foram recebidos, não teria tomado essa posição. Espero que o governador tenha visto o que a revista Veja escreveu nessa semana sobre as pragas na agricultura. O que o seu Glau Kollinger, agrônomo, patrimônio de Santa Catarina, de 96 anos de idade, fundador da Caresc, disse sobre o uso dos agroquímicos. Mais ainda, deputado João Amin, espero que o governador tenha visto o vídeo daquela agricultora, da Tati Favareto Gilarte, lá de Chapecó, de quem trabalha no campo, de quem sabe o que é plantar e colher e as suas dificuldades. O que falta, senhor governador, é o diálogo. Respeite os poderes, respeite a todos nós, deputados, que não estamos aqui para fazer oposição ao governo. Nós estamos aqui para ajudar Santa Catarina. Esse é o meu propósito. E não admito ser tratado dessa forma. Não sou convidado para uma agenda do governo na minha cidade, que eu fui prefeito durante oito anos, porque eu sou considerado oposição ao governo, porque estou defendendo o não aumento de impostos em Santa Catarina. Que política nova é essa? Que discrimina? Que diz que não vai pagar emendas do orçamento impositivo para quem não for jantar com o governador, não votar o que ele quer? Isso é política nova? Obrigado. Obrigado. Obrigado.